Ah, tem o carro, esse carro da suete é irado aqui, ó Vamos ele, vai Ih, caralho, perdão, André Eu queria mirar, aí, menino da suete Vem aqui, gordinho, vem aqui, gordinho Ah, caralho, mano, me deu sua gruda no André, que raiva Isso, a viatura me matou aqui, atropelado Socorro, me ajuda André, me espera Não Vem, 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 ó, seu escudo humano aqui pra você Cadê o Cross, vamos buscar o Cross Vamos buscar os, vamos buscar os, vamos buscar os Tô correndo aqui, tô correndo aqui com a minha calça colada Vem, Cross Vai, entra aí, entra aí Puta, vai te dar assadura essa porra Meu Deus, depois eu passo um hipogloss Hipogloss serve pra gente ir, tipo, mais velho, assim? Eu acho que não É só pra ponta de neném É, então, acho que foi a única coisa que veio na cabeça agora Eu não sei Qual que é o nome hipocupativo de uma pomada para adultos? Para assaduras Para assaduras de adultos? É, deve ser, tipo, desassadão É, desassadol Desassacu Desassacu, sei lá Que, mano, essa é foda Caralho, é verdade, ninguém pensa E se eu tiver uma assadura, velho? Eu não vou, tipo, poder passar hipogloss, tá ligado? Sim, é coisa que você não pensa, tipo, na vida Pasta de dente, velho Pasta de dente é o nome de uma pomada para assadura de idoso Meu Deus do céu É, 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 vai ver, entendeu? É, é, são três sujeitos, entendeu? É, é, é dentro da viatura Ah, me ajuda aí, onde é que nós vamos parar, hein? Datero, Datero É, oi, oi, pode falar, comandante Abilton Estamos aqui sobrevoando essa fuga aqui, Datero Tem, estou ouvindo Tem polícia Tem polícia? Ah, não me diga Me ajuda aí, comandante Abilton Não me diga que no sequestro de uma viatura, entendeu? É, é, o sujeito bateu, hein? Bateu, hein? Olha É, eu tô, eu tô, tem, tem tiro, Datero Tô vendo, tô ouvindo muitos tiros aqui, Datero Meu Deus, é o comandante Abilton, entendeu? Ele tá vendo ali por imagens aéreas deste momento, meu amigo, entendeu? É, 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 tá em alta velocidade, meu Deus Como é que o Percival fala também? É, é, Datero, Datero Eu, eu, eu percebi a informação aqui Que são bandidos que estão fugindo da polícia, Datero Meu Deus, olha a informação aí do, do, do comandante Abilton Uma informação clara, privilegiada Ninguém tinha percebido que isso aqui era uma fuga, né? É, a gente precisou aí da, da informação É, é, do comandante Abilton, entendeu? O águia, o águia É, o águia, entendeu? É, o águia tá no alto aí, o águia Mano, não, vocês estão ligados? Vocês viram a condição do nosso carro, né? Nosso veículo de fuga Não, não tem nada Isso não é o carro mais, cara Isso não é o carro Eu tô conseguindo ir Ele virou uma lancha, né? Ele não vira mais, olha isso Vai, eu tô filmando a roda Vira, vira, Datero Só a calota girando ali, mas não faz nada, tá ligado? Ele desliza pra frente, essa porra O pior é que a polícia não consegue pegar a gente É, muito competente essa polícia Não, mano Nós somos, nós somos lendo É porque a gente tem um pneu ainda Quando tiver aquele pneu ali, nós estamos bem na fita Valeu, falou Quatro viaturas com uma bomba Obrigado de nada Meu Deus, nossa senhora, sério Gente, ó, pega esse carro aí, pega essa blazer aí, ó Fecha ela, fecha ela Boa, boa, fecha, fecha ela Fecha, fecha, desce, desce, desce Vai lá, Cross, você pilota agora Ih, caralho, tá fugindo Eu fui, eu caí, sujou um Meu Deus, ai, vai pra viatura Ai, por que eu fui pro volante, caralho? Vai, 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 agora vai Agora vai embora Não, mano, aqui não Não, e eu, mano? Vai embora não! Vai embora, vai embora, eu tô tomando a tira Tô meio sombrio Tá, cara, ele tá no carro Morri, morri Não, cross, não Caralho, pior que você pegou a parte dele do roubo, André, ou não? Caralho, por que eu te deixei dessa porra? Que isso, velho, que loucura Morri Olha que o cara anda nessa parte, que eu acho que tá todo cagado Parece que tá bom Porradão Pera aí, galera, para aqui, para aqui Tá gravando aí ainda, Patife? Tô, tô, tô Tá, eu vou colocar agora o meu aqui pra gravar, tá? Que não tava, não Boa Muito bom, viu? Duas horas, duas horas nessa porra Eu coloco o negócio pra gravar Ô, você já vira a pistola do tiro explosivo, já? É sério, se liga Não, mas pera aí, guarda, guarda, guarda Nossa, Patife, o que você tem aí mesmo? Eu queria mostrar pra vocês um cheat, um código Da pistola explosiva Se liga, olha pra mim aqui, Cross Não, mas tá muito... Vá, filha da puta Caralho Papai Noel é muito feio, cara Vocês não tem noção Vai, vambora Não, vem cá, pra eles funcionar Você tem que vir aqui, onde eu tô Ah, entendi A pistola explosiva, né? É, eu tiro dela e explode tudo Ah, entendi, Patife Tô, filha da puta, deixa eu fazer a piada E aí, pessoal, beleza? Ó, são quatro e pouco da manhã Eu nem podia tá gravando esse vídeo Porque o pessoal aqui de casa vai me xingar Do dia 24, velho Eu viajo dia 25, eu tô maluco Sigo tanto de vídeo que eu já fiz E que eu já programei Tá foda, tá foda Mas enfim, espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio De zoeira com o Cross E com o Treze E se você quiser mais vídeos Volta aqui amanhã, ó Vocês vêm aqui na mentira Ó, quatro e vinte Ô, quatro e vinte Os manjadores manjarão Quatro e vinte Enfim, galera Eu acho que eu vou virar o dia hoje A noite, o dia Editando Porque eu não dei conta De cobrir todos os dias da viagem Mas eu espero que vocês gostem Patifaria Muito obrigado Espero que tenham gostado desse especial E se tudo deu certo Esse vídeo é no dia 25 Então, Feliz Natal pra todos vocês Muito obrigado Por este ano incrível E se eu tenho um presente De Natal O melhor presente de Natal Que eu tenho É a presença de vocês Aqui nesse vídeo No canal Então, muito obrigado Deixa eu parar de falar Se concorda de alguém Muito obrigado Não esqueça de avaliar Dá o joinha Dá o joinha de Natal Um abraço, galera Até a próxima E valeu E valeu E valeu